Música Alunos das escolas estaduais voltam às aulas hoje, enquanto reúne jovens para discutir desafios religiosos no estado. Estrela cedia a corrida e caminhada só elas e ainda a equipe da LAF começa a treinar com foco no estadual. Essas e mais notícias a partir de agora, o Jornal da Univates, primeira edição, está no ar. Olá, boa tarde. Pessoas que queiram trabalhar como taxistas em Estrela terão que passar por um processo a cargo da Prefeitura, que concede a permissão para o serviço nas ruas. A medida é uma exigência do Ministério Público e do Poder Judiciário, estabelecida por inquérito civil, que se arrastava desde 2007. Foi definido então que a concessão do serviço será de no máximo 10 anos e que a quantidade de pontos de táxi será de 42, sendo que 10% deles serão destinados para motoristas com deficiência. Depois de estudantes das escolas particulares e municipais, hoje foi dia dos alunos dos colégios estaduais voltarem às aulas. Na maior escola estadual da região, teve recepção aos alunos. Alunos das escolas estaduais voltaram às aulas hoje. Só no Colégio Presidente Castelo Branco são cerca de mil alunos. Entre eles o Jean Luca, que vem da Escola Manuel Bandeira. Como sempre, passar de ano no final. E já pelo que eu vi, gostei da escola já só de ver. E que seja legal a escola. A proposta do Grêmio Estudantil foi justamente essa. Recepcionar todos os alunos, mas especialmente aqueles que vêm de outras escolas. O Grêmio Estudantil tem se preparado há uma semana para receber os alunos hoje. Principalmente os alunos novos, né? Que vêm para esse espaço que é diferenciado, às vezes, o espaço onde eles estudam. Mas a acolhida deles está sendo bem, tranquila e eles estão gostando. Nós fizemos mutirão, três dias de mutirão. Um, dois e três de março. Limpamos as quadras, possamos, passamos vassoura e tudo. Limpamos a escola mesmo, pintamos ela, colocamos rede de basquete. Tudo para receber o pessoal. E a gente também preparou algo especial para hoje. Compramos as tendas, organizamos o som. Tudo para receber os alunos. Eu me sentiria bem. Vim para uma escola, vim de uma escola pequena para uma escola grande. E ser recepcionado bem. Ano que já começa com mudanças para os alunos. Esse ano letivo há algumas mudanças com relação aos anos anteriores. Porque a gente não vai ter mais a disciplina de seminário integrado. Onde os alunos faziam as pesquisas. E sim projetos nas áreas do conhecimento. Os professores vão ter formação para trabalhar. Vão ter espaços e reuniões pedagógicas para efetivamente se concretizar os projetos. A Prefeitura de Lajado arrecadou 18 milhões de reais com o pagamento da parcela única do IPTU em 2017. A previsão da Secretaria da Fazenda é de arrecadar 30 milhões com o tributo. Os contribuintes ainda podem receber desconto. Os pagamentos até o dia 31 de março tem 7,5% de abatimento e até 28 de abril 5% de redução. O prazo para pagamento em cota única termina no dia 26 de maio sem desconto. A partir de junho começa o pagamento parcelado que pode ser feito em até 7 vezes. Os carnês foram enviados pelos correios. Caso alguém não tenha recebido o documento pode retirar na Secretaria da Fazenda ou imprimir pelo site da Prefeitura. Os contribuintes que não quitarem o tributo até o fim do ano serão incluídos no cadastro de inadimplentes. Acontece quarto o evento Viva e Promova a Vida. Organizado pela equipe da Estratégia da Família de Moinhos, o momento acontece na própria sede da ESF no bairro, da 1 até as 4 da tarde. Vão ser feitos testes de HIV, sífilis e hepatites, além de ginástica, chinesa, massagem, corte de cabelo, meditação e oficina sobre chás. E a seguir, mobilização RS, uma ação interreligiosa. A Estrela Multifeira 2017 anunciou mais uma novidade. Ampliação do espaço destinado à exposição de animais com aumento de 60% em relação à edição anterior. O aumento da área surgiu da necessidade de ampliação no espaço para a circulação de pessoas e do interesse em explorar esse ponto de estrela. A feira é entre os dias 6 e 10 de setembro no Porto de Estrela. Os agricultores de Arroio do Meio, Capitão e Travesseiro organizam um ato contra a reforma da Previdência Social para amanhã em Lagiado. O objetivo é chamar a atenção para os prejuízos dos trabalhadores rurais com a proposta de emenda à Constituição, a PEC 287. A manifestação começa às 9 da manhã e deve seguir até o meio-dia em frente à sede da Previdência Social na Avenida Benjamin Constant. Discutir as juventudes, os direitos e a fé. Esses são os principais intuitos do evento que acontece nesse sábado em Porto Alegre. Jovens da região estão organizando o momento que faz parte do projeto Mobilização RS, que é a mobilização interreligiosa do Rio Grande do Sul. Juventude, direitos e fé. Mobilização interreligiosa no Rio Grande do Sul. Esse é o nome do encontro que vai mapear a realidade do Estado e buscar novos jovens e líderes para superar desafios que existem. Também, num aspecto diferencial, a gente quer canalizar o potencial e espaços das instituições religiosas como espaços sagrados que existem aqui e reconhecer a diversidade religiosa que existe no Rio Grande do Sul, afim que ela possa nos trazer também demandas e perspectivas diferenciadas de como atuar por aqui. Então, parte de um protagonismo do jovem aliado também com um aspecto religioso na pauta social. Momento de trocar experiências e viver novas culturas. Painelistas de outros estados do país participam do encontro. A gente vai ter quatro oficinas e cada uma vai abordar uma temática. A gente vai ter a temática de gênero, diálogo interreligioso, empoderamento negro e justiça socioambiental. Essas oficinas serão sistematizadas e sintetizadas. A gente vai, depois de tudo, reunir todos os temas, os resumos e vamos publicar um e-book para apresentar o que foi trabalhado durante o evento. Alexandre é de São Paulo e vai ser um dos palestrantes. Ele vai falar sobre os desafios do diálogo interreligioso. Eu faço parte do Fórum Permanente de Religiões de Matriz Africana da cidade de São Paulo, que atualmente é ligado com a Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania do município. Então, a gente está sempre nessa proposta do diálogo interreligioso e dos desafios, que as pessoas de Axé, sejam elas de Umbanda, de Camomblé, do Batuque, das diferentes vertentes das religiões de matriz africana do Brasil, tem para se perceber no espaço a dificuldade de diálogo com outras religiões e principalmente a questão do jovem, que para nós é a continuidade da religião. Tudo que for debatido nesse sábado vai ter continuidade. A ideia é promover eventos locais e depois reunir todos os participantes de encontro maior em setembro. Mas de concreto, a gente já tem projetado uma série de documentários, uma série de e-books a partir disso, que pode ajudar também as cidades e os jovens a pensarem. A gente já tem um site que serve de espaço de divulgação do que acontece a nível de Brasil e nível de Estado para as nossas ações, um espaço que pode já ser publicados artigos, as ações locais, os portais dos parceiros também. Então é fácil a gente buscar trabalhar de forma conjunta, porque a gente acredita que através da soma de forças e da complementariedade de trabalhos diferentes, que a gente possa chegar a uma solução do que a gente tem aí. Qualquer pessoa pode participar desse encontro, que promete render vários frutos. Agora falamos do tempo. Um ar mais seco, aos poucos ingressa sobre o Estado nas próximas horas, reduz a nebulosidade e as condições para a chuva, permitindo maiores intervalos com o sol. As temperaturas sobem aos poucos e essa tarde vai ser quente, com máximas próximas aos 30 graus. Amanhã o ar seco define as condições do tempo e proporciona um dia de sol e nuvens ao vale. Veja as temperaturas para amanhã na região. 263 atletas em estrela. O domingo pela manhã foi de competição e diversão para as mulheres que foram participar da terceira edição de um evento que está consolidado no município. Marcos Stout e Felipe Stefani foram conferir como foi mais uma edição do Só Elas. Mulherada dominando as ruas de estrela. 30ª edição da Corrida e Caminhada Só Elas. 263 competidoras de 35 cidades do Estado. Uma programação que vem em um crescente, e também vem paralelo a esse crescimento, a essa importância que a mulher tem na sociedade. Então nada mais justo também que a gente promover atividades que incentivam a participação da mulher. Estão já na terceira edição e cada vez mais solidificada. E com certeza é uma grata satisfação para a própria secretaria promover esse tipo de evento e ver esse colorido todo especial, cangu. Um evento alusivo ao Dia da Mulher. Então dia 8 de março, semana que vem, é uma homenagem a elas. A gente teve aqui quase 300 competidores hoje participando. A ideia é essa, é estar envolvendo entidades como a Liga de Combate ao Câncer de Estrela, que faz um trabalho fantástico. Parte das inscrições retorna para a Liga. Bem é isso, provocar e incentivar as mulheres a cuidarem da sua saúde. E esse é o intuito do evento, né? Oportunizar mais um dos eventos no município, que o município de Estrela hoje já proporciona e incentiva muito a prática de esportes. Então a ideia do Terceiro Só Elas é essa, é estar incentivando as mulheres a cuidarem da sua saúde, né? Como um fator preventivo, para evitar uma doença que possa se instalar futuramente. Márcia é de Canoas e com o inseparável Cangu, veio buscar no Domingo em Estrela um momento de lazer com todas as amigas de academia. Participar, reunir, até o convívio é mais, assim, porque a gente é de um grupo, umas fazem aula num horário, outras fazem aula em outros horários, de manhã, de noite, então a gente não consegue ir todas juntas. E aqui está sendo o momento de ficar todo mundo junto, né? A gente tem eventos mistos que acabam chegando nesse patamar de inscrições, então é um evento bacana, que tem muito movimento das mulheres, e a gente quer que isso continue, né? Que esse evento permaneça e cada vez mais as pessoas venham cuidar da sua saúde. Seja caminhando, correndo de cango jump, que tem uma modalidade, ou correndo, né? Então, domingo de manhã, praticamos um esporte para depois estar bem durante o dia, isso é bem interessante, é um evento positivo, a gente olha que todo mundo feliz, né? Cuidando do seu tempo, os grupos vindo em conjunto, e isso é o mais legal, essa reunião para o mesmo fim, né? A mulher descobriu a corrida, é um fenômeno que a gente tem percebido que vem numa crescente, a participação da mulher, vendo que a corrida, desmistificando um pouquinho, né? Do que antigamente a corrida não era indicada às mulheres, e hoje tu vê uma infinidade, desde crianças, meninas, até senhoras, e realmente, para quem é do esporte, é uma satisfação muito grande. Corrida, caminhada e cango jump, modalidades que andam fazendo a cabeça da mulherada. O entorno do Hospital Bruno Borno, HBB, entre as ruas Benjamin Constant e Carlos Von Kozeritz, será revitalizado a partir de uma parceria firmada entre a Unidade de Saúde, Prefeitura de Lajado, Câmara de Vereadores e a Iniciativa Privada. Árvores serão retiradas do trecho, bancos serão instalados e a calçada será trocada. Ainda não foram definidos os recursos a serem empregados na revitalização. No entanto, o hospital deve arcar com a mão de obra, sendo que o investimento em material fica por conta da Prefeitura e da iniciativa privada. Para sair do papel, o projeto depende apenas da definição dos parceiros. E a seguir, a LAF começa a treinar com foco no estadual. Lajadense estreou com derrota na divisão de acesso do Gauchão. Jogando em vacaria diante do Glória, o Alviazul perdeu por 1 a 0. O estádio estava praticamente lotado para acompanhar a partida com mais de 2 mil pessoas. O autor do único gol da partida foi Rudiero, ex-Lajadense. No próximo final de semana, o time de Lajado enfrenta o Tupi de Criciumal, às 5 da tarde, na Arena Alviazul. O Campeonato Piá de Futsal chega na sua 29ª edição em 2017. O maior campeonato amador de futsal pré-mirim, mirim infantil do estado, abre inscrições de 13 de março até o dia 17 de abril. As partidas ocorrem sempre aos sábados no Parque do Imigrante, reunindo as categorias 2002 até 2008 no masculino, 2002 até 2005 no feminino, além de categorias de participação com os nascidos nos anos de 2009 e 2010. Apresentação da equipe da LAF. Início dos treinos, manhã movimentada para o time de Lajado. A equipe não disputa, nesse ano, a Liga Nacional, mas começou a treinar com foco no Gauchão Série Ouro. Terminou a folga. Depois da avaliação com o fisioterapeuta, a hora de correr, treinar, se preparar para o Campeonato Gaúcho de Futsal Série Ouro. A equipe da LAF começou a treinar hoje pela manhã no Complexo Esportivo da Univates. Estamos começando um trabalho hoje, né? Um trabalho visando o campeonato em maio. É o primeiro compromisso e acredito que seja o único compromisso da LAF esse ano é o estadual. Então, a gente vai ter que focar a equipe, né? Uma equipe bem diferente, bem modesta. Uma equipe com uma situação jovem, né? Uma equipe que a gente fez com jovens talentos, alguns da região, mesclando com alguns experientes que a gente está trazendo de fora. O nosso grupo, a princípio agora, é uma parte que está se apresentando hoje e a outra parte deve se apresentar daqui uns dias também, para ter o começo realmente dos trabalhos para esse ano. Equipe com muitos jogadores jovens, entre eles o Matheus Couto, mais conhecido como Teteu. O garoto de 17 anos passou na peneira que a equipe da LAF fez no ano passado e já integra a equipe. Minha expectativa é treinar bastante, né? Vou me dedicar bastante para ir para os jogos, né? Como eu estou começando agora, né? Então, vou me dedicar bastante. E o que representa para ti fazer parte desse time? Fico muito feliz, né? Como sou da cidade aqui, né? A LAF foi um time grande. Representa muito para mim isso. O dado é muito grande, né? Até porque muitos jogadores que a gente pegou são jogadores muito novos. São jogadores inexperientes em termos de campeonato. São jogadores que já jogaram alguns campeonatos sub-20, participaram de alguns jogos nas equipes adultas que eles vieram. que eles vieram, mas a gente sabe que é muito difícil. Sabe que tem que ser um trabalho de treinamento muito árduo, né? Mesclando com a experiência de alguns jogadores que a gente tem. Responsabilidade para aqueles que já estão há mais tempo no time, como Marcelo Giba. Somos primeira temporada como profissional e com certeza isso peça. Mas a partir do momento que eles adquirem confiança, se soltam aí no dia a dia. E isso acaba dando um resultado positivo e ajudando a equipe, né? Independente da idade ou da experiência do atleta. Se o atleta está bem, ele vai jogar. O professor Bela já frisou muito bem isso. E eu também, como comecei muito cedo, eu com 17 anos já jogava profissional. Então eu vou tentar dar esse exemplo para eles aí. Mas também o exemplo dentro de quadra, né? Você tem que estar treinando e se esforçando para que as coisas positivas aconteçam. E mais notícias das seis e meia da noite no Jornal da Univate, segunda edição. Obrigado pela companhia e tenha uma boa tarde. E mais notícias das seis e meia da noite. E mais notícias das seis e meia da noite. E mais notícias das seis e meia da noite. E mais notícias das seis e meia da noite. E mais notícias das seis e meia da noite. E mais notícias das seis e meia da noite. E mais notícias das seis e meia da noite. E mais notícias das seis e meia da noite. Obrigado.